É hora de corda aqui no Feminíssimo, eu tava falando pra Rua antes de começar o programa. A Rua definitivamente esqueceu que eu fiz. Muito trabalho, né? Sim, final de ano é bastante. Sabe que a briga pra gravar é contigo e com a Joyce da Venturini, né? Sim, as duas tem agenda super lotada, né? Super lotada, a Joyce acabou de abrir uma loja nova essa semana, terceira loja. Então a gente fica feliz porque de uma certa maneira a gente faz parte disso, mas por outro lado, gente, elas somem pra gravar e eu tenho que estar reprisando, não é? Mas como recado, basicamente é este, não é? Assim, a respeito do trabalho de vocês, do comprometimento e de todo o atendimento especial que vocês dão pros clientes, não tem problema que a gente reprise, não é? Mas hoje o recado é um pouquinho diferente. Pra você que quer fazer o seu projeto desde o zero, não é, Rua? Sim. Vocês estão, continuam aceitando os projetos. Sim. Mas na entrega a partir de janeiro, não é? Isto. E o que é bacana, gente, que eu achei diferente, é o seguinte, normalmente, o que a gente faz? A gente diz o que a gente quer, a pessoa faz o projeto e a gente apresenta o orçamento, e a empresa apresenta o orçamento. Na corda é diferente. Na corda, a gente chama a coisa assim, olha, Rua, eu tenho X pra gastar. Tu diz a tua merda e tu diz o que que tu precisa. E dentro daquilo que tu pode gastar, a Rua trabalha o teu projeto. Isso é muito bom, porque eram grandes surpresas, e tu já consegue deixar o projeto fechado dentro da merda do cliente, não é, Rua? Isso, porque o que que acontece, Caio? Porque, às vezes, a elaboração do projeto, aí a aprovação de cada ambiente. A gente demora 30 dias, 40 dias, e o cliente acaba atrasando, porque aí depois fecha com a marcenaria, é mais 30, 40 dias, e demora praticamente 90 dias pra receber o módulo, né? E a gente não, a gente faz o orçamento, como tu falou, né, respeitando a verba do cliente, né, e no momento que começa a negociação, que a gente já tá elaborando, aprovando junto, né, a gente já tá com a data da instalação agendada. E o que eu acho bacana, Rua, é que, assim, ó, o cliente não tem surpresas, não é? Não. Porque não vai alterar o valor. E a gente pode chegar com uma referência pra ti, pegar uma revista, uma foto do Pinterest, e dizer, Rua, eu quero uma coisa que tenha essa, essa ideia. E dentro daquilo, tu trabalha produtos similares, mas pra atingir o valor, né? Então, tu não precisa gastar fortunas. Não, e sempre usando material de qualidade, né? Claro que é. Mas a gente também deve fazer, sim, se ele tiver. Mas é que é uma gama muito grande de materiais, né, nós temos que escolher. Então, materiais que cabem em todos os bolsos, mas que tem a validade, né? E não tem coisa melhor do que tu iniciar o ano. Engraçado que quando a gente tá iniciando o ano, tu tem, assim, a tua cabeça, ela se prepara, tentando iniciar o novo, né? Não é? E tu iniciar um novo ciclo, seja com o ambiente de trabalho ou com a casa da gente em dia, Isso é muito bom, não é? Sim, porque a casa da gente é o... é a nossa identidade, né? Sem dúvida. Tem que ter o nosso jeito, né? E a gente não cansa de dizer aqui o quanto a gente confia no trabalho da Corban e o quanto a gente fica, assim, super feliz de participar desse crescimento da Corban também, né? Assim como a gente participa do Daterno Pugini e de tantos outros clientes que estão conosco. Porque a gente se entende fazendo trabalho sério, assim, é... Muto. Isso, e o cliente mesmo, a gente sempre fala carne, ela só indica se realmente a gente fica com a qualidade. Tanto que eu já vi vários trabalhos da Joyce nos clientes que a gente atendeu. Então, assim, ó, gente, liguem pra rua. Sim, a agenda é aberta. A agenda tá aberta pro ano que vem, pra deixar sua casa linda, confortável, assim, ó, que a gente tenha muito orgulho de olhar e dizer essa aí na casa. É verdade. Né? Então tá, concorda, viu? Semana que vem eu espero ela aqui, mas se ela não vier... Na outra gente. Na outra gente. Ela vem, né? Ela vem, né?